Grande convocação para a Vigília da Virada, a Vigília do Fogo Abrazador. Você que se sente fraco, desanimado, se a sua fé está abalada com os fracassos de 2018, se você crer e tomar uma atitude, certamente 2019 será diferente. Você está convocado para uma virada de ano memorável em sua vida. E na oportunidade, vamos virar o ano participando da Santa Ceia do Senhor. O Fogo do Espírito Santo vai descer na sua vida. Dia 31 de dezembro, participe da Vigília do Fogo Abrazador, às 22 horas. Em Hamamatsu Nakakuchuo, 393, em frente ao Acre City, e em todas as Universal, no Japão. Informações 080 9725 1661.